Muito obrigada, Sra. Presidente. Começava naturalmente por cumprimentar o Dr. Jorge Gaspar, agradecendo a sua presença, agradecendo também os dados que nos disponibilizou e a distribuição imediata para a melhor condição dos nossos trabalhos. Eu punha só algumas questões relativamente a estes dados e depois uma outra questão relativamente à violência doméstica. E as minhas questões são questões que têm a ver com o conjunto de números diferentes que surgiram ao longo destes anos relativamente a quais seriam as taxas reais de emprego, desemprego, subemprego e, portanto, são questões que eu coloco para a sua reflexão. A primeira pergunta que eu coloco é a seguinte, se seria ou não mais correto dizer se o emprego ao longo destes anos diminuiu ou, na verdade, estabilizou em patamares mais elevados, que é uma das questões que muitas vezes é discutida. Porque, apesar dos números oficiais acerca da redução da taxa de desemprego, na ordem que aqui apontou, a estimativa da taxa de desemprego real não mostraria outro número caso se considerasse, em termos de forma, o desemprego real mais o subemprego, por exemplo. Mesmo excluindo o subemprego, isto é, os ativos empregados que trabalham o tempo parcial e que custariam de poder trabalhar mais tempo, enquanto de forma oculta desemprego, uma estimativa diferente da taxa de desemprego não poderia apontar para outro valor, por exemplo. Para a divergência crescente entre estas duas taxas, desemprego oficial e desemprego real, conta ou não, sobretudo, o contingente de desempregados ocupados, que, se não me engano, em março de 2015 eram 161 mil, bem como o volume de imigrantes em idade ativa, que têm de ser aqui considerados e que constituem, no fundo, desempregados não computabilizados pelas estatísticas, apenas por terem saído do país e que, em termos acumulados, passam de 12 mil para 322 mil no período considerado que estamos aqui a discutir. É claro que nós podemos sempre dizer que os números oficiais deixaram sempre de formas de fora estas situações de desemprego, não reconhecidas como tal pelas estatísticas e, sendo isso verdade, há aqui, no entanto, algo, penso eu, substancialmente novo e que aponta para o peso crescente que estas formas ocultas de desemprego assumem. E tem a ver com o seguinte, se no primeiro trimestre de 2011 o desemprego oficial representava cerca de 61% do desemprego real, no período homólogo de 2013 só representava 56% e em março de 2015 apenas 41%, ou seja, a maior parte do desemprego que hoje existe em Portugal nas suas diferentes formas está estatisticamente oculto, como se simplesmente não existisse. E, portanto, isto são questões que levam frequentemente a um debate sobre quais são os números reais ou não reais, a questão dos falsos recibos verdes e fora. A própria formulação de um estágio não remunerado como um emprego e, portanto, deixava estas considerações. Relativamente à violência doméstica, a minha questão é esta, como consta do Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica, que seja da competência do Instituto a referenciação das vítimas de violência doméstica, era importante para nós saber como é que isso tem sido feito. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigada.